Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, tirando assim essa tossezinha, mas porque o tempo tá muito seco aqui em São Paulo, tá? Gente, eu vim com esse vídeo de hoje falar a respeito de um comentário de um inscrito, o André Durazo, ele me... teve um vídeo que eu falei sobre como eu defini o meu salário do meu marido e eu falava algumas coisas de porcentagem e tal, e gente, isso aqui não é sujeira não, tá? Isso aqui eu tô com uma feridinha bem aqui, ó, respingou um óleo bem aqui perto do meu olho, olha como ficou exquisito, tá? Aqui a hora de olho fez que tá sujo o olho, mas não é não, ó. Então, o que que acontece? Ele fez um comentário assim, que se eu tivesse um concorrente, as coisas mudaria, porque aconteceu isso com ele. E muita gente me pergunta se eu tenho concorrente. Gente, eu tenho concorrente, não é um só, amor, pra passar. Não é um concorrente, é só, eu tenho três concorrentes. Três? Não, eu tenho quatro concorrentes, só até eu já esqueci. Eu tenho quatro concorrentes, tudo aqui nesse meio. Eu tenho um que fica diferente comigo, um aqui do meu lado esquerdo, e dois do meu lado direito, dois do meu lado direito. O da minha frente e esse primeiro aqui do meu lado direito são dos mais antigos, bem antes do que eu, e depois veio eu e depois esses outros dois, tá? E as coisas nunca mudaram. É claro que quando aparece um concorrente, porque sempre as pessoas gostam de novidade, então elas vão procurar ir mais lá pra saber também como é que é, qual que é o do mundo da pessoa, se vai ser a mesma coisa que você, se vai ter alguma coisa diferente, se o preço vai ser melhor, até porque as pessoas sabem que inauguração é isso, é preço mais barato. Não. Até porque a pessoa sabe que quando você tá inaugurando um ponto, inaugurando alguma coisa, ali o preço vai tá mais em conta, porque é de prática. Você abrir, inaugurar e colocar um preço bem bacana pra chamar a atenção do teu cliente, né, ou do teu futuro cliente, né? E aí as pessoas vão realmente ir mais lá, e nesse tempo você vai ficar aí com o teu movimento mais fraco. Então, é normal. Então, isso é normal. Aí ele também falou a questão do concorrente tá colocando preços bem abaixo, bem abaixo mesmo do preço. Inclusive ele me comentou, parece que tá vendendo o leite a R$2,49. Eu não sei como é que tá o preço do leite aí pra vocês, mas nem nós aqui ultimamente estamos comprando a R$2,49, tá? Então, mas o que que acontece? A pessoa vai fazer isso pra chamar a atenção da clientela e tal. Agora tem aquele concorrente caroso também, que ele vai tá sempre fazendo, sendo do contra, sempre colocando mais barato. Às vezes você tá acostumado lá vender um achocolatado a R$4,50. Então, o teu concorrente vai lá e coloca R$4 ou R$3,99. Vai chamar mais atenção do teu cliente. Aí você vai parar aí, o teu cliente vem e começa a olhar o preço. Ah não, mas ali tá mais barato, mas ali tá mais barato. Aí você pergunta pro outro, se você tiver intimidade, você pergunta, fala, mas tá quanto? Aí ele fala assim, ah, tá R$4 aí. Se você ver, dentro das tuas possibilidades. Ah, é claro que você vai ver, dentro das tuas possibilidades. Você fala, não, mas eu joguei minha porcentagem, igual eu falei pra vocês. Eu joguei minha porcentagem a 40%, 50%, 70%. Eu consigo fazer o preço do meu concorrente. Eu consigo fazer a R$4 também. Aí você na hora vai falar pro meu cliente, não, não seja por isso não, eu te faço por R$4. E aí daquele cliente em diante, você já pode ir lá pegar a tua mercadoria e mudar o preço, gente. A concorrência é feita pra isso. Agora, se você calcula, 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 e não consegue chegar no preço do teu concorrente, você tem que ver. Ou você tá comprando caro, ou ele está vendendo bem mais barato só pra concorrer mesmo e ganhar a clientela, tá? E aí o que que vai acontecer? E aí o que que acontece? Às vezes você vai atrás e fala, não, Adriana, não dá pra me praticar esse preço. Eu já fui em vários fornecedores, liguei pra vários fornecedores. Ninguém consegue chegar a um produto pra eu fazer esse preço. O preço do meu concorrente, meu ele tá com brilho aqui, tá parecendo que tá sujo, olha. Mas é um brilho. E aí, eu não consigo chegar mesmo. Aí o que que tá acontecendo? Teu concorrente só sendo aquele concorrente caroço mesmo, sabe? Tá querendo te prejudicar pra ver se você desiste, fecha o teu ponto e ele fica sendo sozinho. Sem ter você como concorrente. E aí, Adriana, como é que eu vou fazer, gente? Você tem que se agarrar naquele louvor lá, de segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus e vai. E vai aguentando a situação. Porque, gente, isso não vai se sustentar por muito tempo. Se você ligou pra todos os fornecedores, ninguém consegue te passar um valor aonde você vai conseguir vender nesse preço. você foi atrás de um monte de fornecedor e você não vai conseguir praticar esse preço. Não vai. Então, ele tá mesmo só ali pra te boicotar. E o que que vai acontecer? Se ele tá fazendo isso, se ele tá vendendo, às vezes, até pelo preço que ele tá pegando, ou, às vezes, assim, tá ganhando quase nada, ele não vai conseguir sustentar essa situação há muito tempo. porque ele vai ter despesas com a loja dele, ele vai ter água, luz, telefone, a vida pessoal dele pra manter e ele não vai conseguir manter nessa maneira. Ele não vai conseguir, entendeu? A não ser, claro, que teu concorrente seja um big, mega power concorrente que consegue comprar caminhões e caminhões e caminhões de produtos. Aí sim, ele vai conseguir fazer um preço bem mais em conta que você. Porque, afinal de contas, ele vai tá pegando direto da fonte, vai tá pegando, sei lá, N caminhões. Aí é outro caso. Mas se for um concorrente no mesmo patamar que o seu, você espera, porque ele não vai conseguir manter essa situação há muito tempo. Uma hora a mercadoria dele vai acabar e ele vai querer repor. Geralmente, quando a gente vai comprar de novo a mercadoria, a gente tem cada surpresa. Não tá mais naquele preço que a gente pegou. Às vezes, tá muito mais caro. Ou, às vezes, ele dá sorte, pega mais barato e vai fazer de novo. Aí o que você vai fazer? Aí eu compro 10. Começa a comprar só 5. E vai vendendo, vai segurando a situação. Não deixar a peteca cair. E aí você foca, você fala assim, ele é meu concorrente, ele tá vendendo tudo que eu vendo. Mas tem tal produto que ele não vende. Só eu vendo. Porque ele acha que ele não dá lucro, porque ele é daquele... Geralmente, essas pessoas, elas gostam de coisas práticas, sabe? Igual balas. Essas coisas, elas não vão querer colocar. Elas vão querer colocar ali, focar no pesado, que sabe, que é coisa de casa. E vão querer focar ali. Então, você vai lá e foca na Bomboniere. Você foca ali e vai mantendo tua loja assim. Teve um tempo, gente, logo que esse segundo concorrente aqui do lado direito surgiu, a minha mercearia tava sendo praticamente sustentada só pela Bomboniere. Porque a mercadoria de mercearia, tanto eu... A gente vai fazer uma bagunça agora. Tanto eu, quanto os outros aqui, não tava conseguindo vender direito. Porque ele tava colocando um preço realmente impraticável. E hoje já voltou tudo ao normal. Eu não fechei, eu não fali, eu consegui segurar a bola. O que deu pra baixar, eu abaixei. Hoje em dia, o que acontece? Ele vende mais caro do que eu. Porque eu tenho certeza que aquele rombo que ficou lá no começo, tá tentando cobrir agora, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Que vocês tenham gostado. A dica de hoje é não se amedrontar. Com a concorrência. Concorrência é até boa, é legal, é saudável. Tanto pra você, quanto pro teu cliente. Porque ele vai ter mais opções. Às vezes você vai... Tá aí com problema de mercadoria. Você não vai ter aquela mercadoria. O teu concorrente vai ter. Às vezes teu concorrente não tem. Você tem. Acaba lá, o teu cliente vem cá. Acaba aqui, o teu cliente vai lá. E fica aquela coisa saudável. Procurar também manter uma amizade, assim, com o concorrente. Não aquela amizade de Ah, eu vou lá todo dia, não. De bom dia, boa tarde. Uma condição de respeito. Não ficar com esse negócio de mandar a gente lá sonda preço e ver o que ele tá vendendo. Não, jamais. Meus filhos compram coisas nos concorrentes aqui. Minha mãe compra. Porque igual um concorrente meu vende gás, eu não vendo. O outro concorrente vende pão, eu não vendo. O outro concorrente vende verdura, eu não vendo. O outro concorrente lá da frente vende sorvete, eu não vendo mais. Aqui eu tenho várias opções de doce, eles não têm, eles compram comigo. A minha concorrente aqui da verdura não tem muita opção de mercadoria, então ela compra sempre refrigerante, principalmente ela compra todo dia comigo. Então fica aquela coisa assim, elas por elas, tá? Agora é claro, se a pessoa for aquela pessoa pilantra, que já tá fazendo isso mesmo pra te estressar, pra te desestabilizar, não caia na pilha da pessoa, continua firme. O que der pra você baixar, você vai e abaixa. O que não der, você contra-ataca na base do bom atendimento, da boa recepção, do bom tratamento do cliente, entendeu? E é assim que você vai seguindo. Ó quem acordou e chegou aqui. Dá um beijo. E é assim que a gente vai seguindo, gente. Afinal de contas, o sol nasceu pra todos. A sombra é só pra aquele que vai atrás, tá bom? Um beijo de luz no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá tchau. Fala até o próximo vídeo. Fala. Fala. Até o próximo vídeo. Manda um beijão. Tchau.